Você sabe o que é assédio eleitoral? Não sei não. Para mim, assédio eleitoral, eu estou achando que é uma coisa muito séria. Não. Não. Alguém que tem uma função hierárquica acima do eleitor, fica fazendo pressão para que o eleitor vote em determinado candidato. O período eleitoral no Brasil é sempre acompanhado de intensas discussões sobre candidatos e suas propostas. No entanto, junto com esse fervor democrático, surge um problema recorrente. O assédio eleitoral. Essa prática que envolve a pressão indevida sobre eleitores para que votem determinados candidatos, é muito comum, especialmente no ambiente de trabalho. O assédio eleitoral ocorre quando uma pessoa, grupo ou instituição, pressiona ou coage outra pessoa a votar ou deixar de votar em determinado candidato ou partido político. No Brasil, essa prática é tipificada como crime, conforme o Código Eleitoral, sendo passível de punição com detenção ou multa. Entre as formas mais comuns de assédio estão as ameaças de demissão, redução salarial ou qualquer tipo de retaliação que afete o emprego ou condição de trabalho. Existem relatos frequentes de empregadores que condicionam a permanência dos funcionários em seus cargos, ao apoio a determinados candidatos. Além disso, a prática não se restringe ao setor privado. Servidores públicos também podem ser alvo desse tipo de pressão. As vítimas de assédio eleitoral podem procurar o Ministério Público do Trabalho ou o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, para fazer denúncias. Essas entidades têm o poder de investigar e punir os responsáveis pela prática. Quem pratica o assédio eleitoral está sujeito a punições severas. Segundo o Código Eleitoral, o crime de assédio pode resultar em detenção de um ano e pagamento de multa, além de outras penalidades civis e trabalhistas. Empresas que se envolvem em tais práticas também podem ser obrigadas a indenizar os trabalhadores prejudicados, além de sofrerem sanções administrativas e reputacionais.